Acalma o seu coração, porque às vezes a justiça do ser humano é falha, mas a justiça de Deus nunca falha. O Marcos Feliciano acabou de relatar uma história que ele contou aqui, que a justiça de Deus foi feita. Então o que a gente tem que fazer aqui é não abaixar a cabeça de forma alguma, porque a gente sabe que tem inocentes. Você é prova disso, presidente? Eu estive lá várias vezes também. Então assim, tem pessoas que nem chegaram a vir aqui, nem chegaram a estar na porta. Que sentido que faz essa pessoa pagar para aquela pessoa que entrou aqui e quebrou? Não sentido nenhum. Então assim, esse país aqui precisa parar com esse negócio, inverter os valores. E eu queria falar uma situação aqui para vocês aqui, que eu não consigo entender o que passa na cabeça desse pessoal que está aqui não. Porque se rotula inocentes. E eles falam que depois que assinou a CPI, que vai ter a CPI, que vai mostrar quem são culpados. Chega na hora de votar para investigar aqui e buscar todo mundo que precisa ser interrogado, não vota. Eu não consigo entender isso, o que passa na cabeça desse pessoal que fala que são inocentes. Eu vou dar um exemplo. Se quebra a minha casa, destrói a minha casa, invade a minha casa. Chega lá a polícia e fala assim, Cleitinho, me dá a câmera, eu quero ver o que está acontecendo. Não, não vou te dar não. Deixa eu entrar aqui dentro da sua casa para ver o que... Não, você não vai entrar não. A polícia federal me pede o meu telefone. Eu quero investigar o seu telefone. Eu não vou te dar. Eu estou devendo, presidente. Isso aqui está escancarado para todo mundo ver. Isso aqui está escancarado para todo mundo ver. Que medo é esse? Pois eu estou aqui para brigar para quem é inocente e vão brigar pela omissão. Porque eu quero falar uma coisa para você, Marcos Feliciano. A história de Davi, que vossa excelência conhece, Davi foi omisso. E sabe por que Davi foi omisso? Davi queria a mulher do amigo dele. Então, Davi pensou o seguinte, vai para a guerra. Lá ele vai morrer, eu vou ter a mulher dele. Soca todo mundo aqui, deixa entrar todo mundo aqui, deixa o pau quebrar aqui, que eles vão se ferrar com isso aqui. A omissão foi essa. E a omissão é covardia. Então, o que mais me chama a atenção de estudo, porque para os amigos pode tudo. A oposição para os inimigos é o rigor da lei. Aí, eu tenho certeza que o ministro Alexandre de Moraes tinha que ser convocado. Sabe por que tinha que ser convocado? Os ajudantes do ex-presidente Bolsonaro foram presos para falsificar a vacina. Está errado, falsificou a vacina. Agora, o maior ajudante do Lula, da segurança do GSI, falsificou o relatório e está solto. E não pode ser convocado. Até faço uma sugestão aqui para todos aqui, que eu acho que a gente deve convocar os ex-ministros do GSI também, que foi do Bolsonaro, que foi até do Temer. Vamos convocar eles aqui para equilibrar a balança. É isso que a gente precisa fazer aqui. Porque a primeira pessoa que tinha que ser convocada aqui é o ex-ministro do GSI, o Gê Dias. Ele tinha que ser o primeiro a estar aqui. Ele falsificou o relatório, onde todo mundo falou que foi o maior crime que aconteceu na história do país, que foi o maior ato antidemocrático que aconteceu no país. Aí, quem fala isso não quer que investigue. Que país quer essa população brasileira? Aí, eu falo para você que é o pagador de imposto, para você que é de direita, de esquerda. Como que se teve bagunça, teve roubo, teve quebradeira, teve tudo? Não pode ser investigado. Quem não deve, não teme. E pronto, acabou. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook, que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA, fazemos lives todos os dias, às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.